O projeto ligado aos jovens que foi assinado recentemente, o que vocês têm a falar sobre isso? Então, ontem juntamente com a criação da Coordenadoria da Juventude, a Prefeitura assinou um termo de cooperação técnica com a Fundação Itaú e com o Sempec. Eles trabalham com a metodologia do programa Jovens Urbanos há mais de 10 anos no país inteiro, que trabalha dois eixos principais. Que é a inserção do jovem no mercado de trabalho e a questão do compromisso político, ou seja, trazer o jovem para a discussão política do município. Nesse primeiro momento do programa serão treinados 45 profissionais da Prefeitura Municipal que serão os agentes multiplicadores disso. Nas escolas, nas unidades de saúde, da assistência social, segurança e cidadania. Ou seja, na primeira etapa serão treinados 45 profissionais que depois vão fazer essa multiplicação entre os profissionais da Prefeitura e, obviamente, depois o trabalho com os jovens do município.